Salut tout le monde! Eu sou o Adir Ferreira e hoje temos um pequeno teste de francês informal. Lembre-se que francês informal é diferente de gíria. A gíria tem uma data de validade, o francês informal está sempre na linguagem. Nós já começamos, mas lembra de pegar o seu guia de conversação em francês. O link está na descrição do vídeo, é gratuito, 0800, está na faixa, você vai adorar. É só acessar o seu aí embaixo. Se você não quiser perder nada aqui do canal, do Instagram, lá do blog, você pode se juntar ao nosso grupo fechado no WhatsApp, lá sua tia não vai te dar bom dia, é bem tranquilo, ou no canal do Telegram, os links também estão na descrição do vídeo. Agora, vamos começar? En route! Então aqui temos, hier, il m'est arrivé, aconteceu comigo, un drôle d'eux. Essas três palavras têm quase o mesmo significado, mas a palavra que é informal é truc. Ontem me aconteceu um negócio esquisito, ou um negócio engraçado. Então, un drôle d'eux. Je rentre dans un... Eu entro num... Aí nós temos bar, bistrô e café. Aqui, bar e café são palavras mais comuns, então nossa opção é bistrô. Je rentre dans un bistrô, eu entro num boteco, pour boire, para beber, un verre, un pot ou un café. Aqui, un pot, para beber um negocinho, para tomar uma. Boire un pot. À côté de moi, do meu lado, il y avait, tinha, existia, une, nanas, jeune fille, jeune femme. Tinha uma moça. Nesse caso, como é informal, a gente vai dizer tinha uma mina. Il y avait un nanas. Je commence à lui parler, lui faire la cour, la draguer. Então, lui parler, falar com ela, lui faire la cour, que é fazer a corte, cortejar, uma expressão inclusive antiga, ou la draguer. Draguer, aqui nesse caso, é uma expressão informal que significa chavecar, paquerar alguém. Então, je commence à la draguer. Je commence à la draguer. J'avais l'impression de l'avoir vue quelque part. J'avais l'impression, eu tinha a impressão, de t'ela visto, ter visto ela, quelque part, em algum lugar. Je lui demande où elle, eu pergunto para elle onde elle vit, habite ou creche. Como estamos falando de expressões informais, ou elle, creche. Elle me dit, ela me diz, a deux pas de si, a dois passos daqui, pertinho. Je l'invite à bouffer, déjeuner, manger. Aqui sabemos que déjeuner é almoçar, manger é comer, Então, a nossa opção vai ser bouffer. Bouffer é um verbo informal para comer. Je l'invite a bouffer. Elle se fâche, ela fica brava, met de l'argent, deux euros, dix bales. Então, ela coloca dinheiro na mesa. Aqui, de l'argent, tranquilo, né? Dix euros, linguagem neutra, né? Então, escolhemos Dix bales. Mets dix bales sur la table, na mesa, et s'en va, se barre ou sort. S'en va, linguagem neutra, sort, linguagem neutra também. Então, se barre. E ela vaza, ela vai embora. Elle se barre. Quando você quer dizer para alguém ir embora, você pode dizer bar toi, tá? Mas é mais forte e não é tão educado. Je l'ai revu ce matin. Eu a vi novamente hoje de manhã. C'est la femme de mon é a mulher do meu diré-lo, patron, directeur. Como você pode imaginar. C'est la femme de mon diré-lo. Il m'a viré, me a la porte ou licencié. Ele me demitiu. Aqui, me a la porte, me mostrou a porta para que eu fosse embora. Licencié é o demitir na forma mais comum. Então, il m'a viré. Il va falloir, vai ser necessário que il va falloir que je trouve que eu encontre um novo trabalho porque eu fui paquerar a mulher do chefe e aí deu ruim pra mim. Il va falloir que je trouve du travail, du boulot ou un emploi. Travail, emploi, palavras neutras, boulot. É a nossa expressão. Essas palavras e expressões aqui são essenciais no francês informal. É claro que você não precisa utilizá-las, mas é necessário saber o que elas significam e como empregá-las. Ficamos por aqui e a gente se vê em breve.